Bom dia! Aqui a gente já acorda como? No ritmo da academia, no pique do treino. Se esse ritmo vai se manter durante todo o dia, isso é sempre uma incógnita. Mas a gente já começa assim, ó, que é pra não perder o foco, entendeu? Com a roupa a gente já tá. Agora basta ir. Bom dia, gente! Boa quarta-feira! Muita luz, muita coisa boa pra todo mundo, muita vibração positiva. Hoje eu tô sentindo que hoje é o dia, hein? Hoje coisa boa vem, tô sentindo, tô sentindo. Estou sentindo, solta pelo ar. Nananana, nina, que quer me dominar. Bom dia! O que foi, Bento? Tava aqui chorando na porta porque as crianças foram pra escola. Ô, meu amor, não dá nem pra chamar ele porque ele é surdo, né? Ô, meu amor, não fica assim, minha vida. Você não tá sozinha, mamãe tá aqui. Tá bom? Meu amor. Olha lá, olhando pra porta. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha o que a Vera fez, ó. Doce de leite caseiro. Não fui eu que passei por aqui, não, viu? Eu tô aqui firme e forte, segurando a minha vontade. Ô, meu Deus! Tadinha de mim, tadinha de mim, tadinha de mim. Eu sei que muita gente vai falar, tadinha por quê? Pode comer, tá, não sei o que. Tô evitando, gente. Pelo menos durante a semana. Nossa, o cheirinho. Tô evitando. Deixa só eu... Seja o tempo. Aí você deita, vem pro sofá, pra curtir o sofá um pouquinho. Ó quem vem pra cá. Deita no seu braço, nem pergunte se pode ou não. Olha aí. E aí? Olha isso, olha a forma. Pode o negócio dele, ó. E quer carinho. Se você parar de fazer carinho. Ó. Vamos levantar, vamos? Vamos levantar. Vamos? Aí. Vamos levantar essa sal, vamos? Vamos. Se vocês vissem como ela chegou aqui. Toda cheia de sarna, toda... Ó, isso aqui, ó. Sinal de que ela tava... A pele viva aqui, ó. Era carne pura. A gente levou, tratou. Olha como é que tá. Ó o carinho. Olha aí. Vai dormir aí, vai? Vai dormir? Não, não, neném. Que a cuca vem pegar. Ó, tá roncando. Começando a roncar lá. Ó. Ó. Fica a mão na minha cara, olha aí. Tá nem aí, ó. Não é isso. Olha essa foto. Já dormiu. Dormiu, Sassá? Hum? Dormiu? Dormiu. Acorda, Sassá. Acorda. E aí? Pronto. Tomou conta. Acabou. Ó. Vamos, Sassá. Acorda. Ei. Ei. Ó. Vai bater. Aí, galera de Nova Serrana. Eu estou aqui pra fazer um convite muito especial pra todos vocês. Dia 3 de março, agora, eu e meu irmão Luciano vamos estar aí fazendo um grande show pra vocês. Vai ser uma festa linda. E, claro, você é o nosso convidado especial. Até dia 3. Nova Serrana, Zezé de Camargo, Luciano e vocês. Tamo juntos. Tchau, tchau. Obrigado.